Yeah, a vida é tipo bilhar Preta e branca precisam de tato Tchango, tchamuda Digo, rote, manega Eyo, Pedro e Júnior, o sábado, aneta Mulher é investimento Tens que cuidar com o vencimento Dinheiro Dinheiro Cansa safuna dinheiro Dinheiro Mucasem bom dinheiro Mucasas safuna dinheiro Tens com a ranza, acaba dinheiro Mas tua dama não traz dinheiro Hoje aqui lhe traz dinheiro Ela é a canção de comer farelo Não tira dinheiro, pergunta por quê Até ti que pergunta namoras por quê Teu dinheiro tu gastas com quem Tu és cagada de miro Mulher é investimento Tens que cuidar com o vencimento Nós sempre que é pra pagar cimento Senão vai te parar no atendimento Mulher é investimento Tens que cuidar com o vencimento Dinheiro Dinheiro Mucasas safuna dinheiro Dinheiro Mucasem bom dinheiro Mucasas safuna dinheiro Mucasas safuna kobiri Ungakonda kumpasa na sakau nangu Mbakala namuna awiri Shama alipasa kazi kobiri Asafuna penduki zungu Nga afuna kala kafiri Funza ngabi funza maish Iwa safuna malapsh Ngani mwati muku nunga Nguliri shkova mangati Asafuna mapumata kushawisa Mapumata kutupisa Mabere na mataku Esa espita shkeri ntaku Mbela gulingole sisi Funagule baton Asafuna kole vernici Asafuna adye bombon Asafuna kole ships Tota falar mo bro Esa esperem pagar lipsi Vesi nao fazi juo wo Tangunga gulingole Nagoni wanzanga Ndiku kufunza jo Mungere investimento Jashki nikuida Kwa vesimento Dinheiro Dinheiro Mkasa safuna dinheiro Dinheiro Mupasembo dinheiro Mkasa safuna dinheiro Mungere investimento Jashki nikuida Kwa vesimento Dinheiro Dinheiro Mkasa safuna dinheiro Dinheiro Mupasembo dinheiro Mkasa safuna 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 dinheiro Tchau, tchau.